O fim, a revogação da Lei de Segurança Nacional. Quem não conhece o Bolsonaro? Quem não conhece a sua visão? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Eu convivi com ele 20 anos como deputado federal. Aliás, o meu gabinete era vizinho com o dele. Ele só pregava isso. Golpe militar, o ódio, a política de enfrentamento antidemocrático. Preconceituoso. Só quem votou nele não sabia disso. Por isso eu quero responsabilizar aqui que nós temos que agir. Todos os partidos democráticos, inclusive estes que têm aqui, a maioria no Senado, PT, PMDB, Podemos, PSD, PSDB, PSD, democráticos, todos os partidos. Mas, principalmente, aqueles que têm a maioria aqui no Congresso Nacional. Nós temos que enfrentar esta atitude autoritária que o Bolsonaro está fazendo no nosso país. E quero chamar a atenção dos setores organizados da sociedade. desde as centrais sindicais, desde as federações patronais, desde os grandes grupos de comunicação. nós somos responsáveis pela democracia do nosso país. E se a gente não se juntar para enfrentar essa escalada autoritária, provocativa, que coloque, inclusive, em xeque o papel nosso das Forças Armadas... Para concluir, líder. Para concluir, presidente. Mas é fundamental a gente agir. E, presidente, a minha última palavra era que nós temos que se unir em torno da sua... em torno da sua presidência desse Senado, que tem um papel fundamental, não só na... como se diz, na conformidade entre os poderes. Mas nós, como representantes da federação, dos estados e municípios, e para não dizer que temos representação também do povo brasileiro, nós estamos solidários para a vossa excelência tomar a posição firme na defesa da democracia, da nossa Constituição, e contra essa escalada de provocação do autoritarismo do nosso país. Obrigado. Tivemos hoje mais um exemplo, o desfile de tanques pela esplanada dos ministérios, que a Marinha justificou como uma forma de convidar o presidente da República a participar de um treinamento de militares das três forças. Será na semana que vem em Formosa, Goiás. que forma peculiar de se fazer um convite, meu Deus. Se virar moda, logo alguém convidará os amigos para um churrasco, indo de casa em casa com um boi a tirar colo. Frase hoje, meu Deus do céu, nesse dia triste, do ministro da educação. declarou ele universidades deveriam ser para poucas pessoas, pois elas não são tão úteis para a sociedade. um ministro de educação fez essa declaração, o presidente Rodrigo Pacheco. Muito obrigado pelo espaço. Texto aqui, apregoado pelo relator. Impedir, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação. Manifestação. Emitir a opinião. Os arruaceiros que jogaram fogos no Supremo Tribunal Federal, as forças de segurança e da polícia, os arruaceiros, senador Rogério, apoiador do presidente da República, aqueles jogaram fogos no Supremo Tribunal Federal, vão continuar sendo perseguidos pela polícia, porque o lugar deles é na polícia. Os arruaceiros, aqueles, esses arruaceiros aí que ameaçam de morte, membros desse Senado Federal, senhor presidente, que ameaçam de morte ministro do Supremo, vão continuar indo para a cadeia. As forças policiais vão continuar atuando. Esses arruaceiros que atentam contra a ordem democrática e o Estado de Direito, esses daí que querem destruir a ordem democrática, todo o plenário para ficar tranquilo, porque eles vão continuar indo para a cadeia. A polícia vai continuar atuando em relação a estes. Eles podem falar as besteiras que quiserem. Esse é o direito que queremos, inclusive, assegurar a eles, deles continuarem falando as besteiras que falam. Aliás, falam muito nas redes sociais. Quando vem, por exemplo, depondo a CPI, parece pianinho, falam contra o STF nas redes sociais. Quando vem para cá, vão atrás de um habeas corpus no STF. Rapidinho que vão atrás de um habeas corpus no STF. Então, o direito até a estes que se manifestarem será garantido. A polícia continuará atuando contra as bagunças e arruaças que eles fazem, seja na rua, seja atentando contra o Estado democrático de direito. E é por isso que nós temos que aprovar isso hoje e mandá-la para a sanção presidencial e, se não ocorrer a sanção, a apreciação do veto para o Partido Congresso Nacional. A oposição, até por conta disso, encaminha o voto não, senhor presidente. Líderes que ajudaram a gente garantir que, no dia de hoje, aprovássemos o fim, a revogação da Lei de Segurança Nacional e aprovássemos um texto que não voltará mais para a Câmara, que vai direto para a sanção do presidente da República. A mim, é uma honra, para mim, é uma honra muito grande ter podido, nesse dia histórico, relatar projeto de tamanha relevância. Muito obrigado a todos os senadores, senadoras, a liderança da bancada feminina e a vossa excelência, presidente, por me delegar a tarefa de ser relator desta matéria. Muito obrigado a todos e que bom para o Brasil. Obrigado. Obrigado, senador Rogério Carvalho.